Você sabe que a premissa de um relacionamento afetivo é a reciprocidade. Você dá amor, você recebe amor. Basicamente é isso, algo aparentemente simples. Só que por mais que os relacionamentos iniciam-se dessa forma, nem todos suportam o passar dos anos dentro dessa proposta e acabam se tornando relacionamentos abusivos. O problema é que pra quem vive dentro de um relacionamento abusivo, esse reconhecimento pode não ser tão fácil assim, porque essa passagem progressiva entre um relacionamento saudável para um relacionamento abusivo, às vezes é muito sutil e nem se faz perceber. Por isso eu decidi falar sobre esse assunto que é muito importante e listar algumas características pra você reconhecer se vive dentro de um relacionamento abusivo. Seja você o abusado ou o abusador. Quando eu era um pouquinho mais novo, eu gostava de escrever contos. Gostava muito. E eu escrevi um que eu intitulei de O Vendedor de Brigas. Pra quem se interessar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Na época eu escrevi essa história porque eu me dei conta o quanto que a gente gosta de sugar a energia dos outros. Você já reparou nisso? Pensa por exemplo numa zoação. Uma zoação dessas básicas que você faz com um amigo, uma tiração de onda qualquer. Em teoria, essa zoação vai colocar ele pra baixo e você pra cima. Então se vocês estiverem numa roda de amigos, as pessoas vão acabar rindo dele e consequentemente a sua personalidade vai ser valorizada pelos outros olhares. É como se você estivesse tirando a energia do seu amigo e pegando ela pra você. Tipo um vampirão mesmo. Só que é claro galera, entre amigos que se conhecem, que tem uma boa vivência, isso é engraçado, gera um clima de descontração. A gente pode dizer até que essas zoações, essas brincadeiras são saudáveis. Beleza. 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 Só que elevado a níveis mais intensos, isso pode ser um problema verdadeiro. Em essência, esse é o princípio do bullying. Você diminui os outros pra se sentir mais empoderado. Só que essa dinâmica de relacionamento não acontece apenas entre amigos ou colega de escola, de faculdade ou trabalho. Acontece também dentro de relacionamentos afetivos, seja namoro, casamento ou qualquer outro. A linha que separa um relacionamento saudável de um relacionamento abusivo é muito tênue. Na verdade, ela nem existe. Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Pensa numa escala degradê de cor. Vou colocar aqui na tela uma pra facilitar, tá? Agora, por favor, me aponte a linha que demarca o fim do verde e o começo do azul. Pois é, não existe. Essa linha, simplesmente, não existe. Só que é o seguinte, vamos considerar que a gente tá aqui no verde, tá bom? E agora eu vou levando essa cor a se aproximar do azul. E aí vai chegar um momento que eu vou olhar e vou pensar. Opa, parece que isso aqui já é mais azul do que verde. Algo parecido acontece com os relacionamentos. Vamos considerar aqui que a zona do verde puro seria o relacionamento saudável. Maravilha! Então, geralmente, os relacionamentos começam de forma saudável, aqui no verde. Aí, conforme o tempo vai passando, a relação começa a apresentar alguns comportamentos diferentes. Um ciúme excessivo, algumas palavras mais fortes, umas exigências meio estranhas. E aí, quando eu reparo na minha paleta de cores, eu percebo que o negócio já tá bastante azulado. Quando eu menos perceber, eu já tô na zona do azul mesmo. Ou seja, em um relacionamento abusivo. Acontece que sem essa visão de perspectiva ampliada dessa escala de cor, eu não consigo perceber essa mudança, porque é uma mudança degradê bem sutil. Não é algo que acontece da noite pro dia. Eu só vou me dar conta mesmo quando eu começo a comparar como era lá no começo, há dois, três, cinco anos, em relação ao que é hoje. E aí sim, eu vou ver uma diferença gritante. Muito bem, esclarecendo isso, vamos logo à lista de fatores que vão te ajudar a identificar se você vive um relacionamento abusivo. E aqui, galera, muito importante. Eu vou pedir pra que vocês tenham a cabeça aberta de olhar pra essa lista pra reconhecer se essas características fazem parte não só da sua parceira, mas de você também. A Day One, que é uma organização americana que luta contra o abuso dentro dos relacionamentos, fez uma lista de comportamentos que fazem parte de uma relação insalubre. Eles falam que o seu relacionamento não é saudável se o seu parceiro faz algumas das seguintes coisas. E eles falam algumas das seguintes coisas sem colocar um número específico, justamente por conta dessa linha tênue que eu acabei de falar. Não há um número específico pra você identificar se o relacionamento é abusivo ou não. Então vamos lá à lista. Te critica frequentemente, tem ciúmes das pessoas com quem você está ou conversa, ignora os seus sentimentos, desaprova ou impede que você veja seus amigos e familiares, coloca você pra baixo e te xinga, critica e zoa com seu corpo, dita e controla o que você vai vestir, nega, minimiza e culpa, controla o dinheiro dentro do relacionamento, impede que você trabalhe ou estude, faz você duvidar de si mesmo e se sentir louco, olha pra você ou age de forma que te assusta, te dá pouca ou nenhuma privacidade online ou no celular, mente repetidamente ou te culpa pelos comportamentos dele, te pressiona a fazer sexo ou faz coisas sexualmente que você não se sente confortável, te pressiona a usar drogas ou álcool, critica sua paternidade e maternidade, ou ameaça prejudicar ou te tirar as crianças, envia mensagens de texto ameaçadoras, te abandona em lugares estranhos, destrói coisas, ameaça ou machuca animais, puxa cabelo, bate, dá tapa, morde ou chuta você, ameaça cometer suicídio ou te matar, age como se o abuso não fosse grande coisa, nega o abuso ou diz que a culpa é sua. Vamos dizer que a ausência de qualquer um desses comportamentos seria a zona verde do relacionamento saudável. E aí, quanto mais itens dessa lista for sendo acrescentado, mais tons de azul vai tendo na sua relação. E aí vai chegar um determinado momento que você vai olhar e vai falar é, deu ruim. A ideia, portanto, galera, é vocês refletirem nessa lista e identificar se esses comportamentos estão presentes dentro do seu relacionamento, seja refletindo as suas ações ou as ações da sua parceira. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, mas esse assunto é muito extenso, pessoal. Então, se vocês quiserem que a gente fale mais sobre isso, é só vocês comentarem aqui embaixo. A gente pode trazer de repente algumas dicas para depois que você refletir e concluir que sim, vive um relacionamento abusivo, o que fazer para sair dessa relação. E eu espero muito de coração que esse conteúdo seja útil para você ou de repente para algum amigo ou alguma amiga que você sabe que está vivendo essa situação horrível. Se você gostou, então, deixe um like, compartilhe com quem você acha que pode ajudar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e fica ligado porque amanhã já vai ter um vídeo novo. Falou, galera!